presença de quatro especialistas. A doutora Jennifer Lira, professora da Faculdade de Estudos Superiores, destacá-la da Universidade Autônoma do México. O doutor Alexander Moreira Almeida, professor associado de psiquiatria e diretor do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil. E também coordenador da Sessão de Espiritualidade da Associação Psiquiátrica da América Latina. O doutor Sérgio Chacon, professor do Departamento de Psicologia da Universidade Católica de Temuco, no Chile, e diretor da Global Implementation Science, LATAM. E principalmente o doutor Homero Valada, professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Brasil. Após as apresentações, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Por favor, digite suas perguntas na caixa de comentários, indicando o seu nome e o seu país de origem. Nós tentaremos responder o maior número de perguntas possíveis dentro do tempo previsto do evento. Sem mais delongas, eu gostaria agora de convidar o embaixador Adam Nam, secretário-executivo da OEAC-CAD, para iniciar a nossa cerimônia de abertura. Embaixador, seja muito bem-vindo, o senhor tem a palavra. Obrigado, Isabela. Boa tarde. Boa tarde. Buenas tardes. Bonjour. I don't know if there are any folks who are native French speakers with us, but it's a real pleasure for me to be with you, albeit virtually, this afternoon. Give you a second to turn on the interpretation, para aprender la interpretación, si necesitan. But it's there, as Isabela said, in the lower right-hand corner at the bottom of your screen on the right. Again, real pleasure to be with all of you. I'm going to be speaking in English. I've spoken at a couple of events with Brazil and Portuguese. Still have a lot to learn, I think, there, so I'll be doing this one this afternoon in English. As Isabela said, my name is Adam Nam, and I am the Executive Secretary of the Inter-American Drug Abuse Control Commission, known by its Spanish-language acronym, CCAD, of the Organization of American States. For those who don't know us, CCAD is the consultative and advisory body of the OAS on the drug issue. It serves as a forum for OAS member states to discuss and find solutions to the drug problem and provides technical assistance to increase their ability to counteract the drug problem. I want to thank the government of the Federative Republic of Brazil through its Ministry of Citizenship through for organizing this event. And this is within the framework of the activities of the International Cooperation Agreement for Drug Demand Reduction signed between CCAD and Brazil last year in 2020. And I'm very grateful to have that agreement in place and to have events such as this within that framework. At CCAD, and based on the new OAS Hemispheric Drug Strategy adopted in December of 2020, we understand that the drug problem must be approached as a complex, dynamic, and multi-causal phenomenon, requiring a comprehensive, balanced, and multi-disciplinary approach. As we are all aware, substance use has increased over the years, becoming a public health problem that affects all countries, all countries in the Western Hemisphere, which makes the integration of new perspectives in the culture of drug use prevention and care in the general population ever important, and especially regarding youth, especially among youth. The relationship between spirituality and drug use has become increasingly evident in scientific research in recent years. Some studies, such as those that will be presented today, have found that religiosity and spirituality may be associated with better outcomes in the domains of health, including for people with drug use disorders, suggesting that there is a significant correlation between participating in spiritual and religious activities and correcting high-risk behaviors such as problematic alcohol and other drug use. The likely benefit linked to participation in religious and spiritual activities may include social support that advocates for abstinence from or moderation of drug use, involvement in activities that are incompatible with drug use, as well as the promotion of pro-social values on the part of religious affiliation, such as leading a drug-free life. Again, abstinence. More specifically, in the adolescent population, and I mentioned youth toward the beginning, studies have analyzed the relationship between religiosity and spirituality and drug use, and those studies have found that the participation in and practice of religious or spiritual activities help develop and reinforce self-regulation and resilient skills, which are fundamental to reduce exposure to a series of risk behaviors to which many young people are prone. In this sense, spirituality has been identified as a protective factor, a protective factor against substance use, and is commonly used in substance use interventions. Recognizing this fact, in the United States, for example, government institutions such as the Substance Abuse and Mental Health Services Administration of the U.S. government, known by its acronym SAMHSA, have actively supported faith-based community organizations involved in addressing substance use, emphasizing the important role that these organizations play in the provision of prevention, treatment, and mental health services, and particularly to underserved communities. This shows that certain programs of religious and community organizations are indeed able to support prevention, prevention, treatment, resilience, and recovery from substance use problems. To promote drug use prevention and treatment, however, there must be an emphasis on scientific evidence, which requires communication between scientists, researchers, and faith-based organizations. This is crucial to protect the human rights of and ensure beneficial results for people suffering with substance use disorders, as well as to prevent use in young populations. It is for this reason that this virtual roundtable has been convened today to promote this important dialogue and to prevent scientific evidence and discuss new perspectives on spirituality as a protective factor for drug use. I would like to thank Jimena Kalowski, Chief of the Demand Reduction Unit of CCAD, as well as her staff, for coordinating this important virtual meeting with the government of Brazil. And I would also like to thank Dr. Quirinho Cordero and his team for their collaboration in organizing this event with CCAD, as well as the panelists from Brazil, Chile, and Mexico, who, I am sure, will share very relevant information on this topic. I thank you very much for your attention. Muito obrigada, embaixador Nam, pela sua intervenção. Eu gostaria de fazer um comentário técnico para intérprete de português. Está havendo uma interferência com o microfone. Se puder, por favor, tentar ajustar. Estão avisando que não está escutando bem. Eu gostaria, então, agora de convidar o Dr. Quirinho Cordeiro, Secretário Especial de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania do Brasil. Dr. Quirinho, seja bem-vindo. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Isabela. Eu gostaria, nesse momento, de expressar a alegria do governo brasileiro em participar deste evento de tamanha relevância para as políticas públicas não só do Brasil, mas de todos os países que compõem a Organização dos Estados Americanos. Nós estamos hoje, nesse momento, participando de um evento de grande relevância, evento que trata da espiritualidade como fator de proteção para o uso de drogas. Isso porque nós temos tido resultados cada vez maiores sobre a importância de aspectos relacionados à espiritualidade como fatores de proteção ao uso de drogas e também como fatores que ajudam, que auxiliam na recuperação de pessoas que, infelizmente, já se enveredaram pelo mundo das drogas. Então, por conta disso, é muito importante que nós possamos trazer essas questões à tona. É importante que nós possamos discutir sobre elas e discutir também como podemos utilizá-las como parte integrantes das ações que realizamos no enfrentamento às drogas, no que diz respeito às ações de prevenção ao seu uso e também do tratamento e recuperação das pessoas com dependência química. Por conta disso, então, eu gostaria de agradecer imensamente à Organização dos Estados Americanos, por meio da CICAD, por ter se disposto, enfim, a entrar nessa seara conosco do governo brasileiro, por ter topado, ter concordado em organizar este evento conosco, para que a gente possa realmente tratar desse assunto sob o ponto de vista iminentemente técnico e científico. Então, nesse momento, eu agradeço mais uma vez pela OEA CICAD. Esse evento faz parte de uma série de atividades que nós, o governo brasileiro, estamos realizando em parceria com a OEA CICAD, a partir de um acordo de cooperação técnica que nós firmamos com essa importante organização. Então, nós estamos também bastante contentes com a sequência desse trabalho que estamos fazendo em parceria com a OEA CICAD. Por conta disso, então, eu não apenas saúdo, mas também agradeço ao embaixador Adanão, que é o secretário executivo da OEA CICAD. E, da mesma maneira, eu saúdo e agradeço a doutora Rimena Kalowski, que é a chefe da unidade de redução de demanda de drogas dessa organização. Eu aproveito a ocasião para também agradecer aos colegas que se dispuseram a estar aqui conosco para compartilhar os seus conhecimentos, as suas pesquisas científicas na área. E, com certeza, isso vai ser muito importante para que a gente possa avançar nessa temática. Então, eu aproveito a ocasião para agradecer a doutora Renifer Lira Mandurrano, do México, o doutor Alexander Moreira Almeida, aqui do Brasil, o doutor Sérgio Chacon Armijo, do Chile, e o doutor Homero Valada, também aqui do Brasil. São profissionais de grande gabarito, com grande experiência nessa área, profissionais que trabalham com pesquisa científica e produzem conhecimento na área e tenho certeza que conseguirão compartilhar conosco e nos ajudar a trilhar caminhos mais profícuos e buscando cada vez resultados mais significativos nessas áreas de redução de demanda de drogas, não só aqui no Brasil, mas em todos os países que compõem a OEA e que estão nos acompanhando nesse momento. Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de estarmos juntos aqui, agradeço mais uma vez aos colegas que se dispuseram a estar conosco, compartilhando seu conhecimento na área, agradeço a OEA, saúdo a todos os amigos de todos os países que estão conosco nesse momento e desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, doutor Quirino, pelas suas palavras. Nós vamos agora, então, começar com as apresentações dos nossos especialistas. Eu gostaria de convidar a doutora Jennifer Lira, professora da Faculdade de Estudos Superiores Estacala, da Universidade Autônoma do México, para começar a sua apresentação. O tema da apresentação da doutora Jennifer é a espiritualidade como fator protetor do consumo de drogas entre adolescentes mexicanos. Doutora Jennifer, seja bem-vinda. A senhora tem a palavra. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada pela convida e quero agradecer particularmente à Organização dos Estados-americanos por a convidada, por as atenções particularmente da doutora Isabel Araujo e do Dr. José Luís Vázquez. E, bom, vou começar com a apresentação. Disseram já o título. E, bom, antes de começar, esta é uma investigação que se realizou em México há de um ano. E vou apresentar os resultados. Também, um pouco mais adeim, vou mencionar a todos os autores que participaram em esta investigação. E, bom, a maneira de introdução, esta investigação se enfoca em dois variáveis que são muito importantes. Uma é o trabalho com adolescentes, e que sua importância radica em que, nesta etapa de desenvolvimento, há uma vulnerabilidade muito específica para a realização de condutas de risco. E esta vulnerabilidade se explica por os cambios psicológicos, biológicos e sociais que experimentam os adolescentes. E que, nesta e sentido, o que se observou é que há uma experimentação e consumo de substâncias aditivas. e, em que aACT, nesta e principalmente a Médica, nesta e kindes de experiência. Inquanto, na última entrevista, sou declarado que, na população de 12 a 17 anos, a encontrada que, na vida, há um 6.4%, e, assim mesmo, na drogas ilegais, mais ou menos, é o mesmo porcentagem, e no consumo de marihuana, 5.3% e no consumo de cocaína, 1.1%. Menciono estes porcentagens porque o que se señala é que estes porcentagens não mudaram desde o 2011, que foi a penúltima encosta que se publicou. Assim mesmo, em tabaco há um porcentagem, que é um porcentagem importante na população, que consumam atualmente, e um 0.5% que fuma diariamente e que há um porcentagem de 4.4% que fuma de maneira ocasional. Em cuanto ao consumo de alcohol, a diferença dos dados que se publicaram no 2011 com respeito aos dados do 2017, se encontrou que únicamente a variable de consumo excesivo durante o último mês se incrementou de maneira significativa. na encosta anterior se señalaba que mais ou menos era um 4% e se duplicou este porcentagem. E as outras variables que têm que ver com o consumo de alcohol permanecieron iguales. Neste sentido, existem diferentes investigações nas quais desde hace muitos anos nas quais se estudia os factores de risco e protectores que têm que ver com o consumo de substâncias. Esos factores de risco e protectores se categorizam em factores individuales, psicológicos e conductuales que têm que ver com o âmbito familiar, com o âmbito social e com o âmbito escolar. Mas nos últimos anos há existido um grande interesse entre estas variables que apresento aqui, que seria espiritualidade, mindfulness e religião, e que se han encontrado alguns resultados que têm que ver com que têm uma função de factor protector, assim como de resiliencia e em algum momento também se señala que pode ser uma maneira de afrontar diferentes situações. De tal forma que se realizou uma investigação que teve por objetivo evaluar as relações entre mindfulness disposicional, espiritualidade e religião, e seu papel como factores protectores do consumo de substâncias psicoactivas em adolescentes, além de analisar as diferenças em as puntuações de mindfulness e espiritualidade entre consumidores e não consumidores de substâncias e entre os diferentes grupos religiosos espirituales. Abajo pongo a referência deste estudo e vou mencionar os autores desta investigação, que são Ramírez Garduño, Beita López, Guadarrama Guadarrama e sua servidora. Para cumprir com esse objetivo, participaram 473 estudantes adolescentes de uma instituição educativa de nível médio superior de la cidade de Toluca, Estado de México, e em que se incluíram participantes de 14 e 18 anos, e que se excluíram alguns participantes porque señalavam que perteneciam a grupos religiosos com escasa distribuição. E, no final, se obtuvo a muestra de 433 participantes que tinham uma edade média de 16.28 anos, o 62.2% de esta muestra eram mulheres e o 37.8% de homens. Os instrumentos que se emplearam nesta investigação, foi, bom, usamos uma ficha sociodemográfica na qual se obtinham dados generales e também dados que tinham que ver com o grupo religioso ao que perteneciam. Também se incluíram algumas perguntas que tinham que ver com o consumo de drogas, a situação laboral, orientação sexual e estado conyugal de os pais. Asimismo, se incluíram a escala de atenção consciente, a qual está constituída por 15 items e o objetivo de este instrumento é medir as habilidades disposicionales de mindfulness em função de a frequência de expressão de conductas directamente relacionadas com o mindfulness. e, bom, asimismo, se utilizou um questionário de espiritualidade, o qual está constituído por 24 reactivos, 29 reactivos, perdão, e se distribuem em quatro subescadas, autoconciência, importância de as creências espirituales, prácticas espirituales e necessidades espirituales. O procedimento que seguiu esta investigación é que, primeiro, o projeto de investigación se sometiu a evaluação por parte do Comitê de Bioética do Centro de Investigación em Ciencias Médicas da Universidade Autónoma do Estado de México. Depois de que foi aprobado, se solicitou o permissão de as instituições, bom, de os diretivos da instituição para poder aplicar os diferentes instrumentos. Antes de começar a aplicação, todos os participantes completaram o consentimento informado e, também, se pediu que esse consentimento também o firmaram seus padres ou o tutor de os participantes. E, também, se aplicaram os instrumentos e, depois, foram capturados em uma base de dados para ser analisados. se realizaram diferentes análises estadísticos, desde, começamos por correlaciones que pretendiam obtener, dados sobre a asociación entre religião, consumo de substâncias, mindfulness e espiritualidade. Asimismo, se aplicou uma prova TED-STUDEN e, em seu caso, a prova de Udeman-Widney para saber se existiam diferenças entre os puntajes desses instrumentos que aplicamos com as pessoas que consumiam e não consumiam. Posteriormente, se aplicou um análise de variança para conhecer se existiam diferenças significativas entre os puntajes desses instrumentos, é, o instrumento de mindfulness e espiritualidade entre os consumidores e não consumidores e também com respeito ao grupo religioso com o que perteneciam. E, por último, se criaram modelos de regresão logística binária para conhecer se existia alguma variable que fora predictora do consumo de substâncias. Os resultados que obtuvimos, em geral, as características da mostra são que foram 433 participantes, a distribuição em quanto a variável do grupo religioso, o maior porcentagem de participantes que perteneciam à religião católica. Em quanto ao consumo de alcohol, um porcentagem maior, señalou que nunca havia consumido, que foi o 54%. Con respeito ao consumo de tabaco e o consumo espiritualidade, uma religião, uma religião, e o consumo de substâncias, tanto em alcohol, tabaco e drogas ilegais. E, por outro lado, o puntaje total de espiritualidade se associou com a religião. Em quanto a resultados obtenidos a partir da aplicação da TED-STUDEN, se observou que únicamente se encontrou diferenças significativas no instrumento de mindfulness em quanto ao consumo de alcohol e consumo de tabaco, e o que se encontrou é que houve uma média superior para os que consumiam tanto alcohol como tabaco. Por outro lado, ao aplicar o análise de varianza, o que se encontrou é que houve diferenças significativas entre os grupos tanto de mindfulness como de espiritualidade em estes puntajes totales, e particularmente quando se aplicou uma prova post-Hoc ou perroni, se encontrou que havia diferenças significativas de quem professava a religião católica e cristiana com respeito ao grupo espiritual não religioso, e com respeito aos dados obtenidos em espiritualidade, ao aplicar esta prova post-Hoc de Bob Ferroni, se encontrou que o grupo que professava a religião católica foi diferente com respeito aos que não tinham religião, e nesse sentido, a media foi superior a este grupo de sin religião. E por último, ao realizar os modelos de regresão logística binária para o consumo de substâncias, os modelos que se ajustaram e que nós deixamos deixamos como resultado, incluía únicamente as variables de religião e mindfulness. O de espiritualidade se eliminou porque não aportava nenhum dato. Então, o que se encontrou nesses dois modelos que eu apresento aqui nesta diapositiva foi que encontramos que em quanto ao consumo de alcohol se encontrou que a religião era predictor deste consumo. E o mesmo passou com que a religião foi um predictor do consumo de drogas ilegais. Nesse sentido, o que nós nos en esta sesión de discussão e conclusões nos señalamos é que a partir deste objetivo que nós encontramos que houve uma asociación entre o consumo de substâncias e a religião e que isto é coerente com o que se reportou na literatura científica e que este a asociación encontrada entre mindfulness e espiritualidade com o consumo de substâncias encontramos um pouco controversial. Con respeito a que mindfulness não foi um predictor do consumo de substâncias também creemos que é importante que podamos replicar em diferentes estudios ou em posteriores estudios em que podamos obtener muestras de diferentes instituciones a nível nacional e também com respeito a outros países. Con respeito a espiritualidade foi uma variable que tivemos que sacar de os modelos que fomos criando e que finalmente não é uma variable suficientemente robusta para predecir o consumo de substâncias. e os resultados em quanto a espiritualidade como religião ao ser parte importante dos individuos deve ser analisada cuidadosa e detaladamente em termos funcionales de maneira que possa complementar o conhecimento empírico e analisar suas implicações sociais e sanitárias. Por meu parte seria todo. Muito obrigado. Muito obrigado a doutora Jennifer Bira pela sua excelente apresentação. Eu gostaria de convidar agora o doutor Alexander Moreira Almeida, professor associado de psiquiatria e diretor do núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora no Brasil. O ordenador da sessão de espiritualidade da Associação Psiquiátrica da América Latina. Doutor Alexander vai apresentar hoje sobre espiritualidade na prevenção ao uso de drogas, evidências e possíveis mecanismos. Boa tarde, doutor Alexander, seja muito bem-vindo, o senhor tem a palavra. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradecer a organização do evento, a OEA, pela iniciativa. O que nós vamos apresentar aqui hoje é um panorama das principais evidências sobre o impacto da espiritualidade na prevenção do uso de drogas e discutir alguns possíveis mecanismos. a primeira coisa que acho que é importante ter em mente, como já foi colocado pelo embaixador no começo, quando se fala de um tema como drogas, é óbvio que é preciso uma abordagem muito abrangente, multidisciplinar. Entender o ser humano e o seu equilíbrio saúde-doença como um fator biopsico-socio-espiritual. Todos esses fatores estão interagindo e é como se fosse uma balança de fatores patogênicos que geram doença, fatores salutogênicos que geram a saúde. Quanto mais esses fatores biopsico-socio-espirituais patogênicos atuam, mais a tendência de ficar doente ou, por exemplo, de termos problemas com o uso de substâncias. Para o tratamento ou prevenção, eu preciso ir retirando esses fatores patogênicos e aumentando fatores saudáveis, salutogênicos dessas quatro dimensões. Então, nós vamos falar dos aspectos espirituais, mas, obviamente, é importante levar em consideração os aspectos biopsico-sociais, que também são influenciados pela própria espiritualidade, como nós veremos. Primeiro, sobre a importância do tema da espiritualidade no mundo hoje. Este é o mais recente estudo mundial sobre a prevalência de crenças religiosas, de filiação religiosa no mundo. Nós percebemos aqui que 84% da humanidade refere a uma filiação religiosa, e mesmo entre os 16% que refere a não possuir uma religião, a maioria possui algum tipo de espiritualidade, crença em Deus, entidades espirituais, alguma prática espiritual que é realizada. E essa tendência ainda de espiritualidade deve aumentar na humanidade. Segundo as próprias projeções do Peer Research Center, até 2060 a tendência é que continue aumentando o grupo de pessoas que se consideram religiosas e deve cair de 16% para 13% as pessoas que se consideram sem nenhuma filiação religiosa. Então, isso é algo que é importante na humanidade, nas Américas, nós sabemos muito, na América Latina e também nos próprios Estados Unidos e Canadá, a religiosidade é algo muito importante e vai continuar sendo. Muito bem. Dado isso do ponto de vista de prevalência, agora, que impacto isso tem sobre a população? Aqui nós temos um estudo bastante interessante com mais de 2 mil estudantes de ensino médio em Campinas, uma cidade de aproximadamente 1 milhão de habitantes no Brasil. E foi esse estudo transversal em que se perguntou sobre o uso de drogas no último mês e se percebeu que não ter tido uma educação religiosa na infância, por exemplo, se relacionou a ter maior uso de êxtase, maior uso de medicação para dar barato, ou seja, medicação para ter algum efeito psicotrópico e também os indivíduos que não tinham religião tinham duas a três vezes mais risco de terem utilizado cocaína e, ao mesmo tempo, os indivíduos que tinham maior crença religiosa e educação religiosa tinham menor, menos sintomas psiquiátricos como um todo, ansiedade, depressão. Então, esse é um estudo populacional numa cidade média do Brasil. Um outro estudo bastante interessante foi em populações de privação socioeconômica de favelas em São Paulo. Um estudo em profundidade, qualitativo e que se comparou como que indivíduos vivendo no mesmo ambiente em que é frequente o tráfico de drogas, a violência, por que alguns jovens adolescentes usam droga e outros não. Na entrevista qualitativa em profundidade, com 62 desses jovens que usavam e que não usavam, a maior diferença entre usuários e não usuários foi a religiosidade. E esses jovens com maior religiosidade, de modo geral, vinham também de uma família mais estruturada. os dois fatores que chamaram mais a atenção foi a família, contacta e a religiosidade destes jovens. Um outro estudo, este do nosso grupo, nós estudamos mais de 11 mil estudantes universitários do Brasil, uma amostra que cobria estudantes universitários de todo o Brasil. E o que nós identificamos? que aqueles estudantes universitários que não tinham um envolvimento religioso mais contínuo, mais significativo, eles tinham aproximadamente duas a três vezes mais chance de terem utilizado no último mês álcool, tabaco, maconha e outras drogas. Então, tanto drogas lícitas ou ilícitas eram em torno de um dobro, duas vezes mais frequentes entre aqueles estudantes universitários que não possuíam algum envolvimento religioso mais significativo. Esse aqui é um outro estudo feito, inclusive, em parceria com o professor Romero Valada, que vai falar em breve. Esse, segundo o nosso conhecimento, é a maior amostra de pacientes dependentes de crack que nós temos conhecimento. são mais de 500 pacientes com dependência grave de crack internados por essa dependência. E o que que nós encontramos? Então, eram pacientes que já tinham uma gravidade da dependência. Mas nós sabemos também que mesmo entre os pacientes internados, a gravidade de dependência pode variar. E nós investigamos o envolvimento religioso que esses adolescentes possuíram na sua adolescência. E o que que nós encontramos comparando aqui a frequência religiosa global na adolescência, nós percebemos, por exemplo, que a idade de início do uso do crack foi menor em aqueles com menor nível de envolvimento religioso na adolescência. Assim como nós percebemos também que a taxa de criminalidade foi maior, por exemplo, já ter sido preso por causa de criminalidade aproximadamente 48% daqueles que não tinham envolvimento religioso na adolescência em comparação com 35% com aqueles que tiveram. Então, houve uma diferença na gravidade da dependência do crack e também no próprio envolvimento na criminalidade e especificamente... Perdão, doutor Alexander, a gente está tendo um problema com a tradução no espanhol. Eu vou te interromper só um pouquinho para... Pois não, sem problema. ...consegue corrigir para as pessoas que estão nos acompanhando no espanhol possam explicar. sem problema. Eu aguardo que sem problema algum. Por favor, a cabine de espanhol o microfone não está funcionando. Se puder trocar ou usar outro microfone porque não... As pessoas que estão assistindo espanhol não estão conseguindo escutar. para... Pedimos desculpas para os que estão escutando em espanhol. Estamos com um problema com a interpretação. Estamos Estamos tratando de arreglar-lo e lhes pido um pouco de paciência. Me estão avisando que estão cambiando o microfone, se podemos esperar um minuto não mais para fazer o câmbio. Lhes pido desculpas. Peço desculpas a todos, nós estamos com um problema na interpretação em espanhol, um problema técnico com o microfone, como a gente quer que as pessoas todos possam escutar e participar. Eu peço a paciência de vocês para um minuto, para a gente ver se a gente consegue solucionar esse tema. E a gente retoma. Desculpa, doutora Alexander, por interromper. Não há nenhum problema. Desculpa, doutora Alexander, por interromper. Doutora Fernando, por interromper. Desculpa, adora Maria. E aí 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 Então, nessa amostra Com exposição, né? Ao uso de drogas, ao crack Os indivíduos que, aos 15, 17 anos Frequentavam com mais regularmente Alguma atividade religiosa Tinha metade da chance De terem começado a usar crack Antes dos 18 anos De ter utilizado mais do que 10 pedras de crack por dia E de ter um nível muito alto de fissura Indicando, mais uma vez, menor gravidade Ou seja, mesmo não tendo protegido totalmente Nesses pacientes Em relação à dependência do crack Ela foi menos grave naqueles com envolvimento religioso Bom, passei vários estudos brasileiros Agora, um estudo muito importante Realizado pelo professor Tyler Vander Will Na Universidade de Harvard É um professor titular de saúde pública Eles publicaram um estudo Em que seguiram de 5 a 7 mil adolescentes Entre 8 e 14 anos de seguimento Eles tinham, em média, 15 anos Quando começaram a ser avaliados E foram seguidos até a vida adulta Seguidos ao longo de 8 a 14 anos E compararam, nesses adolescentes de 15 anos Quando começaram a ser investigados A frequência a grupos religiosos E eles comparando o grupo De adolescentes de 15 anos aproximadamente Que não frequentavam um grupo religioso Com o que frequentavam pelo menos uma vez por semana Nós vemos uma diferença muito grande Por exemplo, no uso prévio de maconha Em torno de 22% grupos não frequentavam E 7% entre aqueles que frequentavam O uso de álcool de 13% caiu para 5% Isso no escudo transversal Mas o que aconteceu com esses jovens de 15 anos Que frequentavam o grupo religioso regularmente Quando eles se tornaram adultos Em torno de 10 anos depois E é isso que o estudo investiga Este estudo mostra que os jovens Quando adolescentes frequentavam Pelo menos uma vez por semana Um grupo religioso Quando eles eram adultos Mais de 10 anos depois Esses jovens, agora adultos Tinham maior satisfação com a vida Mais afeto positivo Maior trabalho voluntário Senso de missão na vida Especificamente no nosso interesse aqui Menor uso de tabaco De maconha Outras drogas ilícitas Uso de medicações Abuso de medicações Entre outros aspectos também da vida Ou seja, uma ampla gama de fatores Protetores Aconteceram neste grupo Com base nesses fatores Dada a essa ampla evidência Da prevalência de religiosidade Na população E espiritualidade da população mundial Especialmente, nós sabemos Na América Latina E mesmo nos Estados Unidos A Associação Mundial de Psiquiatria Ela publicou há poucos anos Um position statement Uma declaração Sobre a importância De se levar em consideração A espiritualidade Dos pacientes Na pesquisa Tratamento Prevenção E ensino Em psiquiatria E há uma ênfase também Naturalmente Que essa abordagem Deve ser centrada na pessoa Obviamente Não é papel do profissional Impor crenças religiosas Ou antirreligiosas E mais Os profissionais de saúde mental Isso vai ser importante Porque nós vamos falar aqui Deve ter abertura Para trabalhar em conjunto Com as comunidades religiosas Em estratégias de prevenção Por exemplo Neste aspecto mesmo Tem surgido Nos últimos cinco anos Aproximadamente Um amplo gama De publicações Na área de saúde pública Enfatizando A importância De parceria Entre as comunidades religiosas E os agentes De saúde pública Por exemplo A Lancet Uma das principais Revistas médicas do mundo Publicou Uma série de artigos Alguns anos atrás Sobre a importância Desta parceria A revista Associação americana De saúde pública Igualmente E tem um livro Abordando isso Ou seja Claro Cada um respeitando A sua particularidade Os agentes De saúde pública Os promotores Os gestores De saúde pública E as comunidades Religiosas Mas é possível Haver possibilidades De trabalho Em conjunto Por exemplo Nessa série Da Lancet É relembrado Que as organizações Religiosas Provem Parte substancial Dos cuidados Em saúde Eles traduzem As crenças Em práticas Objetivas E quando nós vamos Fazer alguma intervenção Em saúde Numa população Eu preciso de levar Em conta as dimensões Espirituais E culturais Da saúde É preciso compreender Também as razões Né Dessas diferentes Práticas E ao invés Muitas vezes De encararmos Uma oposição Por exemplo Na área das drogas Muitas vezes É uma oposição Comunidades religiosas Vem as comunidades Médicas Ou psicológicas Como adversários E vice-versa Às vezes Os agentes Ou os clínicos Na área Da dependência química Enxergam as comunidades Religiosas Como se estivessem Competindo Ao invés De buscarmos Um trabalho Integrador Como cada um De nós Pode colaborar Para o auxílio Dos nossos pacientes Por exemplo Na prevenção Se nós sabemos Se nós sabemos Que a religiosidade É um fator Protetor Um trabalho Junto às comunidades Religiosas Nesse trabalho De prevenção Envolver Essas comunidades Religiosas Na prevenção E até mesmo A referenciamento Para as Unidades De saúde Para o tratamento Daquelas pessoas Que estão com problemas E do mesmo modo Se eu estou oferecendo Um tratamento A um paciente Muitas vezes A comunidade religiosa Pode ser um lugar Importante De apoio social Para o restabelecimento Social E de saúde Daquele indivíduo Ou seja Gerar um amplo Engajamento Entre grupos De base Religioso Espiritual Profissionais De saúde E os gestores Na saúde Um outro exemplo Marcante Do impacto Da espiritualidade Em nível De saúde Pública Este é um estudo De grande importância Com uma amostra De quase 40 mil Pessoas Uma amostra Representativa Da população Dos Estados Unidos Se investigou Nessa população De quase 40 mil Pessoas Quem já teve Algum problema Com álcool e drogas E não tem mais Identificaram então Que 9% Das pessoas Já tiveram problemas Com álcool e drogas E agora Não tem mais Primeiro dado Muito importante Só 54% Dessas pessoas Pararam de usar As drogas Pararam do seu problema Buscando alguma ajuda Ou seja Quase metade Conseguiu De alguma forma Se resolver Sem buscar uma ajuda Agora Dos que buscaram ajuda Dos 54% Que buscaram ajuda Apenas 27% Dos 53% Ou seja Em torno de uns 14% Buscou alguma ajuda Profissional O grupo Que mais Que foi mais Buscado de ajuda É os grupos De ajuda mútua Como NA AA Narcóticos anônimos Alcoólicos anônimos Ou seja Metade das pessoas Que buscaram ajuda Ou fizeram Através de grupos Como AA E NA E nós sabemos Que o espinha dorsal Dos grupos de AA E NA É a espiritualidade Metade dos 12 passos Envolve um aspecto Da espiritualidade Do poder superior Do despertar espiritual Então Nós percebemos A importância De iniciativas Como essa Como AA E NA De base espiritual Mas sem uma filiação Religiosa O impacto De saúde pública Metade das pessoas Que deixaram De ter problemas De substâncias Nos Estados Unidos Que buscaram Alguma ajuda Ou fizeram Com base Nesses grupos Que tem de um modo geral Um aspecto espiritual Então Isso mostra A importância Do impacto nisso Em termos de saúde pública Caminhando Para o finalização Então Como que eu integro A religiosidade A espiritualidade A prevenção Para redução De demanda Qual é o mecanismo Que isso pode estar acontecendo As comunidades religiosas Espirituais Criam um ambiente Em que muitas vezes Se aprende A adquirir habilidades sociais Sem uso de substâncias Se aprende a socializar Se aprende a ir para uma festa Para um show Para interagir com os amigos Se divertir Sóbrio Essa modelagem De comportamento Pode ser muito importante Na redução Da demanda Modelos De comportamento Saudável Eles começam A ver Outras pessoas Adultos E jovens Se divertindo Buscando a sua vida Enfrentando problemas Sem o uso De substâncias A ideia De um senso De propósito E sentido Existencial Muitas vezes As drogas Têm muito a ver Com o vazio existencial Valores que promovem A vida Os vínculos familiares E um ambiente Livre de substâncias Além disso Também As instituições Religiosas Podem abordar Diretamente O tema Das drogas Nos seus ensinamentos E Além de trabalhar Na prevenção Oferecer acolhimento E ajuda Para aqueles Que estão Com dificuldades E por fim Parcerias Então Com instituições Religiosas Para atuação Em áreas Ou populações De risco Às vezes Essas comunidades têm uma penetração Importante Já por séculos Muitas vezes Quando as religiosas Trabalham Com os menos Favorecidos Então podem nos ajudar A chegar A essa População Também Podemos Na área De saúde pública Divulgar O efeito Protetor Do envolvimento Religioso Do mesmo modo Nós dizemos A prática De um esporte O envolvimento Social O envolvimento Religioso Nós ampliamos O leque De ferramentas Que as pessoas Precisam saber Que são protetores Em relação Ao uso De drogas Ou seja Ampliar O leque Desses fatores E estimular A frequência Especialmente Em jovens Caso Ele seja Membro Ou seja Do seu interesse Afirmações Do tipo Se você acredite Participe Se integre Isso pode ser importante Então esse é um panorama Geral Das pesquisas Eu deixo também O meu contato Para quem tiver Interesse de aprofundar Também nesses links Do site Do YouTube São canais Do nosso grupo De pesquisa Em que tem mais Dados de pesquisa Sobre o impacto Da espiritualidade Sobre a saúde Muitíssimo obrigado Muito obrigada Doutor Alexander Por essa rica Apresentação Eu gostaria Agora De convidar O próximo Panelista O doutor Sérgio Chacon Professor Do departamento De psicologia Da universidade Católica De Temuco No Chile E diretor Da global Implementation Society O doutor Chacon Vai falar Sobre tratamento Entre espiritualidades Um olhar A partir Da evidência E da prática Doutor Sérgio Chacon Seja muito bem-vindo O senhor tem a palavra Muito obrigado Isabela Quero 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 Em primeiro lugar Saludar Muy cordialmente Al senhor Embajador A NAM Também Saludar E agradecer A nossa Anfitriona A Dra. Jimena Kalapsky E também A todos Quero que Hãn estado Trabajando En la Organización De esta De esta Reunión De esta Mesa Redonda Virtual E particularmente Quisiera Quisiera Saludar A las Personas Que están Conectadas Hoy día Y especialmente Aquellos Y aquellas Que trabajan Cotidianamente Con personas Que están Viviendo Con problemas De consumo De sustancias Y Que Dentro De su Trabajo La espiritualidad Cobra Un rol Importante En el Acompañamiento Que hacen A las Personas En este Camino Que tienen Que recorrer Para La recuperación Yo voy A Compartir Con ustedes Algunos Elementos Ideas Que he Podido Recoger A partir De la Literatura Que tiene Que ver Con la Espiritualidad Y tratamiento Esa Parte De mi Presentación La voy A Probablemente Compartir Mucho Más Rápido Porque Hay Mucha Convergencia Con Todo Lo Que Ya Se Ha Dicho Entonces De manera De no Redundar Voy a Voy a Avanzar Más Rápido En Eso Y Posteriormente A eso Quiero Compartir Con ustedes Algunas Reflexiones Que Se Han Generado A partir De Mi Práctica Trabajando Durante Varios Años En Una Organización De Denominación Religiosa Católica Que Se Dedica A Aprovechar Tratamiento A Personas Con Consumo Problemático De Sustancia Entonces Esos Son Los Dos Elementos Que Constituyen Mi Presentación Una Primera Idea Que Me Gostaría Compartir Con Ustedes Es Que Esta Idea De Que La Dimensión Espiritual En Los Programas En Las Ofertas De Tratamiento En El Acompañamiento A Las Personas Que Usan Sustancia Y Tienen Problemas Con El Uso De Sustancia No Es La Excepción Más Bien Es Muy Frecuente Solo En Estados Unidos El 73% De Los Programas De Tratamiento Incluyen Algún Elemento Basado En La Espiritualidad De Acuerdo A Un Estudio Realizado Por Grimm Y Grimm En El 2019 Entonces Quiero Partir Con Esta Idea De Manera De Sentar El Hecho De Que No Estamos Abordando Un Tema Que Es Escaso Sino Que Más Bien Está Muy Presente Ya Lo Mencionaba Quien Hizo Uso De La Palabra Antes Que Mí Respecto De El Rol A Nivel Mundial Que Juega Alcohólicos Anónimos Y Narcóticos Anónimos ¿No Cierto? En El Acompañamiento A Personas Que Tienen Dificultadas Con El Uso De Sustancias Y Que Las Acompañan Y Encuentran Un Espacio Con Un Eje En Espiritualidad Importante Entonces Esta Idea Me Interesa Compartirla Y sentarla Como Un Punto De Partida Adicionalmente Agregar La Mirada De Que Aquí Hay Una Complejidad Y Una Variedad ¿No Cierto? De Posibles Combinaciones De Estas Dimensiones Que Son Dimensiones Importantes Que Son Las Que Estamos Conversando De Religiosidad Y Espiritualidad Que Se Pueden Combinar De Distintas Formas En Distintos Grados Para Configurar Alternativas Alternativas Diversas De Tratamiento ¿No Cierto? Desde Aquellas Combinaciones Combinaciones Donde Lo Religioso Y Lo Espiritual Tiene Una Presencia Fuertísima Declarada Clara Hasta Aquellos Donde Ni Lo Espiritual Ni Lo Religioso Están Presentes Y También Las Alternativas Donde Solo Lo Espiritual Pero No Religioso La Dimensión Que Se Aborda Y La Otra Alternativa De Programas Donde Está Lo Religioso Fundamentalmente Pero No Lo Espiritual Y Todas Las Combinaciones Posibles Que Se Puedan Dar En Este Sentido Entonces Comparto Esto De Dependiendo De Cómo Se Definan Y Los Alcances Que Tengan Vamos A Poder Entender Y Abordar Este Fenómeno De Una Manera U Otra Yo Aquí Comparto Con Ustedes Estas Definiciones No Pretendo Con Esto Plantear Que Estas Son Las Definiciones Que Hay Que Ascribir En Términos De Religiosidad Y Espiritualidad Son Algunas Que Están Presentes Pero Solamente Lo Planteo De Que Quede Claro Mi Posición Respecto De Que Es Necesario Trabajar Sobre Consensos En Relación A Las Definiciones Que Nos Sirven De Base Para Operacionalizar No Solo La Práctica Sino Que También Los Procesos De Investigación Y Generación De Evidencia Respecto De La Evidencia Ya Propiamente Tal ¿No Cierto? Se Ha Hablado En Relación A La Religiosidad Y A La Espiritualidad Como Factor Protector ¿No Cierto? Pero También Es Importante Y No Tenemos Que Olvidarnos Porque Todo Esto También Es Una Expresión Cultural Y Es Un Fenómeno Social Que Se Da En Un Contexto Donde Así Como La Religión Es Un Factor Protector Hay Estudios Que Indican Que Claramente La Religión Es Un Factor Que Ayuda Al Tratamiento Y Ya Quienes Me Antecedieron En Palabra Dejaron Medianamente Claro Que Hay Evidencia Fuerte De Que Es Un Factor Protector Para El Uso De Sustancia Pero También En Terminos Culturales Esto Convive Con El Hecho De Que Para Algunas Personas Que Han Tenido Que Han Vivido Experiencias Traumáticas Asociadas A su Vinculación Con Alguna Religión Puede Significar Un Factor De Riesgo Respecto Del Mismo Uso De Sustancia Afortunadamente Son Porcentajes Menores Pero Eso Existe También Y Es Una Construcción Cultural Y Social Que También Hay Que Tomar En Cuenta Al Momento Sobre Todo De Diseñar Ofertas De Tratamiento Y Comunicar Que Contienen Que Cómo Integran Esas Ofertas De Tratamiento La Dimensión De Espiritualidad O Dimensión Religiosa Aquí Están Los Gráficos De Los Datos Que Le Estaba Mostrando Recién ¿No Cierto? Por Lejos ¿No Cierto? La La Mayoría De La Evidencia Indica Que Tanto El Riesgo De Abuso De Alcohol Y De Drogas Asociado A La Práctica De Alguna Religión Es Un Factor Protector ¿No Cierto? Y Es Mínimo En El Caso De Que Se Transforma En Un Factor De Riesgo A Como Les Decía Experiencias Traumáticas Cuando Cuando A propósito De Que Me Antecedo En El Uso De La Palabra Respecto Del Rol De Alcohólicos Anónimos ¿No Cierto? Parte De La Evidencia Muestra Que Quienes Reportan Tener Tener Este Despertar Espiritual Y Con Niveles Altos De Despertar Espiritual ¿No Cierto? Luego De Tres Años De Estar Vinculado A Este Tipo De Grupos De Asociaciones De Dispositivos ¿No Cierto? Tienen Muchas Más Probabilidades De Mantener La Sobriedad Y Eso Convive Con Otro Elemento Que También Estaba Presente En En El Statement Que Se Presentó Recién ¿No Cierto? De Esta Dimensión Social De Apoyo Social Y Particularmente De Apoyo Mutuo ¿No Cierto? Que Se Vive En Este Caso Como Una Expresión De La Espiritualidad También Y Que En Este Contexto Contribuye A La La Al Proceso De Recuperación Y De Mantenimiento De La De La Sobriedad En Este Marco De 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 Trabajo En El Tema De Tratamiento De Espiritualidad De Religiosidad ¿No Cierto? También Tiene Un Role Y Y Se Estudiado Cómo La Meditación Puede Contribuir A A Los Procesos De Recuperación Y De Tratamiento Y Parte De La Evidencia Plantea Que La Meditación Así Como La Espiritualidad Tiene Un Role Por Ejemplo En La Adherencia Al Tratamiento Como Un Elemento Que Es Complementario A Tratamientos Basados En Evidencia Que Además Tienen Apoyo Medicamentoso ¿No Cierto? Además Del Apoyo Psicosocial Básico ¿No Cierto? Que Los Programas Basados En Evidencia Indican Y Que Además De Contribuir A La Adherencia Al Tratamiento Contribuye Al Proceso De Lograr Y Mantener La Abstinencia ¿Sí? La Meditación Parte De Las Cosas Que Plantean ¿No Cierto? Desde La Meditación Es Que Promueve Este Sentido De Significado Profundo Que De Alguna Forma Refuerza Y Aumenta La Motivación Por Mantener Patrones De Comportamientos Que Son Distantes O Alternativos Al Uso De Sustancias ¿Sí? La Meditación En Este Sentido Al Reforzar Y Contribuir A Generar La Motivación Para Sostener Estos Patrones Reforza Por Ejemplo La Idea De Mantener La Abstinencia O De Ingresar Al Tratamiento ¿Sí? Contribuye A Instalar A Comportamientos Que son Incompatibles Digamos Con el Uso De Sustancias Y por Lo Tanto Contribuye A Abstinencia Y A En Términos Generales A La Reducción De La Demanda Del Uso Sustancias Desde Una Perspectiva Cognitivo Conductual La Meditación Provee Un Medio Para Conducir Los Pensamientos ¿No Cierto? Y El Comportamiento En Forma Consciente Alejándose Del Uso Sustancias ¿No Cierto? Así Operaría De Acuerdo A Esta Evidencia Que yo Revisaba ¿No Cierto? Y Genera O Promueve Una Sensación De Estabilidad De Autocomprensión Y Sobre Todo De Pertenencia Comunitaria Que Es Una Dimensión Que Yo Creo Que Es Importante Mirarla La Religión Y La Espiritualidad Tiene Una Dimensión Comunitaria Además De Personal Íntima También Tiene Una Dimensión Comunitaria Que Es Fundamental En Los Procesos Y Esto Lo Digo Más Bien Desde La Práctica En Los Procesos De Recuperación Y Esto Contribuye A Disminuir La Ansiedad A Aumentar La Sensación De Autoeficacia Que Son Elementos Que Sabemos Que Son Cruciales En Los Procesos De Recuperación También Hay Evidencia Que Contribuye A Disminuir El Craving Esto Lo 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 Voy a Lo Voy a Pasar Porque Quiero Avanzar Antes De Hay Distintas Organizaciones Dedicadas A Estudiar Este Tema Y La Organización Mundial De La Salud También Se Ha Prounciado En Relación A Esto Y En El Sentido De Afirmar Que La Evidencia Indica O Muestra Que Las Intervenciones Espirituales Efectivamente Pueden Aumentar Los Resultados Positivos En Los Tratamientos Basados En Evidencia Ahora Hay Muchas Cosas Que Considerar Respecto De Cómo Estos Apoyos Espirituales Se Entregan Cómo Se Combinan Con Las Otras Dimensiones Del Tratamiento Cómo Juegan Juegan Un Rol Respecto De El Trabajo Psicosocial Cómo Convive Con La Con La Medicación Son Preguntas Que Hay Que Ir Trabajando Y Que Son Elementos Que Hay Que Ir Mirando Con Más Detención Lo Importante Es Que Lo Que Muestra La Evidencia Es Que La Espiritualidad No Se Sostiene Por Si Sola Sino Que Es Un Complemento Al Proceso De Tratamiento Si En La Medida Que Por Ejemplo Como Plantea Castelo Branco De Oliveira Que Contribuye A generar Esta Sensación De Fortaleza Personal Contribuye A tener Una Mirada Optimista Respecto De La Vía Mayor Resiliencia Respecto Del Estrés Bajar La Ansiedad No Cierto Y Todo Eso Son Elementos Son Transformaciones Personales Que Contribuyen Sin Lugar a Dua Al Proceso De Recuperación Y También Particularmente A La Prevención De Recaídas Si lo Vemos Desde La Mirada Del Modelo De Creencias En Salud De Acuerdo A Un Estudio De Dillon Del Año Pasado La Espiritualidad También Aparece En Este Análisis Y Aparece Como Claves De Acción Como Claves Para La Acción Particularmente De Acuerdo A Lo Que Plantean Los Participantes Del Estudio El Tener Fe Y El Hablar Con Dios A Través De La Oración Es Lo Que Contribuyó A Mantenerlos En Abstinencia Si Si Incluso Hay Personas Que Afirman Que La Razón Por La Cual Se En Tratamiento Es Una Razón Divina Tiene Que Ver Con La Voluntad De Dios Si Que Son Dentro De La Forma De Explicarse Porque Las Personas Deciden Hacer O No Algo Hay Otra Mirada Que Plantea Que La Espiritualidad También Tiene Alguna Relación Con El Tema De Apego Entonces Se Plantea Que Este Vínculo Con Este Poder Superior Cumpliría Con Los Criterios Para Referirse A Este Vínculo Como Un Vínculo De Apego Y A medida Que Uno Lo Ve Desde Esa Forma ¿No Cierto? Y Que Se Asocia Además Ya Sabemos A Un Bienestar Espiritual Integral Mayor Permite Disminuir O Tiene Un Impacto En Los Niveles De Trastorno Afectivo En General Y En Especial En Personas Con Trastorno Por Uso De Sustancia Entonces Si Ustedes Se Fijan Lo Que He Tratado De Hacer Yo Aquí Es Mostrar Distintas Ideas Miradas Que Han Estado Nutriendo El Tema Del Tratamiento En El Uso De Sustancia También Con Un Foco En Las Personas Más Excluidas Personas En Situación De Calle ¿No Cierto? Que Cuando Se Les Pregunta Respecto De El Rol De La De Y Los Factores Que Son Clave En La Recuperación En Estas Alternativas Que Son Basadas En La Fe ¿No Cierto? Mencionan Que Contribuye A Generar Habilidades De Enfrentamiento A Propósito De La Mirada Religiosa El Entender Lo Que Pasa Y Las Soluciones De La Vía Como Parte Del Plan De Dios ¿No Cierto? La Relación Con Dios Como Algo Fundamental La Confianza En Que Dios Va A Proveer Si El Mantenerse Ajustado A Los Preceptos Morales Y De Conducta Religioso Y Aquí Quiero Destacar Cómo Desde esta Perspectiva La Comunidad Religiosa La Comunidad Espiritual Juega Un rol Fundamental No Solo En términos De que Provee Modelos De rol ¿No es cierto? Como Ejemplo De buenos Cristianos En este Caso Sino También En este Marco De una Fe Y una Espiritualidad Compartida La Posibilidad De Sentirse Seguro En un Grupo Sentirse Aceptado Y Donde El Apoyo Social Es Un Elemento Que Está Presente Me Voy A apurar Ahora Porque Ya se Me está Acabando El Tiempo Respecto A las Reflexiones De la Experiencia Hay Algunas Ideas Básicas Que Quisiera Compartir Yo 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 les Comentaba He Estado Vinculado Durante Harto Tiempo A Esta Organización Que Está En Chile Que Gestiona Una Diversidad De Programas De Tratamiento En Distintas Partes De Chile En Distintas Regiones Y Algunos Aprendizajes Que Hemos Tenido En En Ese Marco Ha Sido Que La Necesidad De Que Nuestros Programas Sean Inclusivos Eso Quiere Decir Que Independiente De Que La Organización Tenga Una Denominación Católica Debe Ser Inclusivo Con Distintas Espiritualidades Y Religiones Las Religiones Y Las Espirituales No Pueden Ser Una Barrera De Entrada No Puede Ser Un Umbral De Las Programas Por Otro Lado Es Necesario Que Hay Una Validación Activa De La Expresión Religiosa Y Espiritual Individual Dentro De Los Programas Eso Quiere Decir Que Los Programas Tienen Que Ser Culturalmente Sensibles A La Expresión Cultural Religiosa Y Espiritual De Las Personas Que Están En Tratamiento Además Nuestra Experiencia Nos Dice Que Es Fundamental La Disponibilidad De Acompañamiento Espiritual Nosotros En Nuestro Caso Lo Articulamos A Través De La Figura De Un Capellán Que Estaba Disponible Para Conversar Y Reunirse Con Las Personas Cuando Lo Requirieran Independiente De Su Religión No Tenía Que Ver Con Confesar Ni Con Ningún Sacramento Sino Con El Encuentro Humano No Enjuiciador Desde Una Mirada Espiritual Lo Otro Es Que Hay Que Mantener El Foco En El Tratamiento Basado En Evidencia Con La Espiritualidad Como Un Complemento Que Tiene Que Estar Disponible Pero No Es Obligatorio Y Además Obviamente Hay Que Renunciar Desde Nuestra Perspectiva Al Proselitismo Los Programas De Tratamiento Que Tienen Una Dimensión Espiritual No Son Espacios En Los Que Uno Tiene Que Buscar Adeptos Para Su Espiritualidad O Su Religión Sino Que Más Bien Tiene Que Estar Siempre En Foco En El Tratamiento Y Además Hay Que Hacerse Cargo De Trabajar La Resistencia De Los Propios Equipos De Tratamiento Que Son Resistencias Que Están Cruzadas Por El Escepticismo Por El Temor Y También Por El Desconocimiento Y Finalmente Y Con Esto Termino Creemos Que Necesario Explicitar La Postura Institucional Sobre Esta Dimensión Nosotros Lo que Hicimos Fue Dentro De Nuestros Modelos Técnicos De Trabajo Establecer Un Apartado De Principios Orientadores De La Acción Social Donde Declaramos Cuál Es El Rol Que Juega La Espiritualidad Y Cómo Se Articula En La Acción En La Mirada Del Ser Humano Y En La Mirada Del Rol De La Institución En La Acción Social Para Poder Orientar Tanto A los Equipos Como Para Declarárselo Y Que Haya Certeza En Las Personas Que Participan En Los Tratamientos Respecto De Este Tema En Nuestro Caso Es Espiritualidad Católica Y Particularmente Espiritualidad Ignaciana Porque Es Una Institución Fundada Por Un Sacerdote Jesuita Eso Es Lo Les Doe Las Gracias Por Su Atención Y Estoy Disponible Para Sus Preguntas Muchas Gracias Muchas Obrigada Doutor Sergio Pela Sua Excelente Apresentação Antes De Passar Para Nosso Último Finalista Dessa Tarde De Hoje Eu Gostaria De Lembrar A Todos Que Por Favor Mandem Suas Perguntas Na Caixinha De Perguntas E Comentarios Que Está No Canto Inferior Da Sua Tela Que No Final Dessa Última Apresentação Nós Vamos Ter Uma Breve Sessão De Perguntas E Respostas Então Por Favor Mande Suas Perguntas Nós Vamos Tentar Responder O Máximo De Perguntas Possíveis E Por Favor Não Esqueça De Colocar Seu Nome E O País De Onde Você Está Nos Escrevendo Eu Gostaria Então Agora De Passar A Palavra Para O Doutor Homero Valada Professor Associado Do Departamento De Psiquiatria Da Faculdade De Medicina Da Universidade São Paulo No Brasil O Doutor Homero Vai Falar Sobre Influência Da Espiritualidade No Uso De Drogas Prevenção E Tratamento Complementar Doutor Homero Boa Tarde Seja Muito Bem Vindo O Senhor Tem A Palavra Doutor Homero O Senhor Precisa Obrigada Seu microfone Estava Desligado Desculpa Estão Me Ouvindo Ótimo Então Muito Obrigado Isabela Obrigado Pela Apresentação Eu gostaria Deixa eu Diminuir Aqui Se não Eu Vejo Todas As Pessoas Gostaria Inicialmente De Agradecer Os Organizadores É Um Grande Prazer Fazer Parte Dessa Reunião Agradecer O A CICAD A OEA Saudar Naturalmente O Embaixador Adam Nam A Doutora Jimena Kalaweski E Também Saudar O Doutor Quirino Cordeiro Pelo Excelente Trabalho Que vem Fazendo A Frente Da Secretaria Nacional De Cuidados E Prevenção As Drogas Do Ministério Da Cidadania Do Governo Brasileiro Bem Minha Apresentação Será Então Sobre Influência Da Espiritualidade No uso De drogas Prevenção E tratamento Complementar Eu gostaria Também De Parabenizar Os Apresentadores Que me Antecederam Acho Que foi Muito interessante O complemento Apesar De ter Algumas Oposições O meu Querido Amigo E professor Alexander Moreira Então A primeira Então a primeira Deixa eu ver Aqui Isso daqui É apenas Uma passagem Do Um famoso Escritor Brasileiro Guimarães Rosa Num dos seus Principais Livros Que é o Grande Sertão Veredas E dentro De uma Linguagem Regional Ele menciona Várias Religiões Aqui Ele vai Mencionar Que ele Já passa Tanto pela Religião Cristã Católico Espírita Metodista Para dizer Que rezar Faz muito Bem a Saúde Então rezar É que Sara Da loucura E como O próprio Professor Alexander Comentou É muito Interessante Observar Não só No Brasil Que a Grande Maioria Da população A vasta Maioria 85% 90% E como Ele mesmo Falou No mundo Inteiro Tem Uma Uma Crença Religiosa Tem Alguma Ligação Com Sagrado Com O Transcendente Nós Temos Também Um Outro Lado De Algumas Pessoas Mais Escrentes Com Relação A Espiritualidade E Esse Eu Acabei Citando Em Espanhol No Original Miguel de Cervantes Que É Justamente Aquela Que É Um Ditado Popular Também No Brasil Que A gente Não Crenha Nas Bruxas As pessoas Não Crenham Eu Não Crenho Nas Bruxas Mas Que Elas Existem Elas Existem Eu Vou Citar Brevemente As Dois Grandes Compêndios Que Resume Todos Os Estudos Ou Os Principais Estudos Sobre Religiosidade Espiritualidade Com Relação A Saúde Tanto Física Como A Saúde Mental O Primeiro Livro Que Foi Publicado Em 2011 Que É Os Dois Livros Do Professor Harold Koenig Da Duke University Ele Vai Abordar Aqui Todos O Resumo Dos Principais Estudos Nessa Área Tanto Do Século XIX Quanto Do Século XX Até 1999 E O Segundo Edição Ele Vai Abordar Estudos De 2000 A 2010 Com Relação E Aí São Mais De 3.300 Estudos Com Relação Aos Estudos De Uso E Abuso De Álcool Se Nós Somarmos Os Dois Estudos Vão Dar Quase 280 Estudos Selecionados Por Ele Dos Quais Desses 280 Estudos Mais De 85% Desses Estudos Acabam Demonstrando Uma Relação Inversa De Religiosidade Espiritualidade E Abuso De Álcool A Mesma Coisa Com Drogas Então Somando Toda Os Dois Esses Compêndios E Estudos Relatados São Mais De 180 Estudos Em Que Novamente 81 Mais De 81% Desses Estudos Vão Mostrar Também Uma Relação Inversa Entre Religiosidade Espiritualidade E E Uso Abuso De Drogas Aqui Seria Apenas Uma Lembrança Com Relação A Própria Produção Científica E Os Níveis De Evidência Que Nós Temos Uma Pirâmide Naturalmente Nós Temos Uma Série De Tipos De Investigação Utilizando Metodologia Diferente E Que Ao Longo Dessa Pirâmide Os Estudos São Metodologicamente Melhores Mais Complexos Mais Caros Mais Difícil De Serem Realizados O Que Nós Temos Já Na Área De Espiritualidade Religiosidade Nós Temos Muitos Estudos Já Bastante Com Relação Aos Estudos Desde Série De Casos Estudos Transversais Até Mesmo Estudos De Casos O Que Nós Precisamos Enfatizar E Desenvolver Mais Seriam Os Estudos De Coorte E Os Estudos E Os Ensaios Clínicos Randomizados Assim Como A Revisão Sistemática E As Meta Análises Dos Estudos Então De Ensaios Clínicos Ou De Coores Então Brevemente Eu Vou Falar Na Minha Apresentação A Influência Da Espiritualidade Sobre Duas Abordagens Na Prevenção Do Uso De Drogas E Na Prevenção De Recaídas Eu Agradeço O Alexander Que Ele Já Comentou Alguns Estudos Eu Fiquei Pensando Quais Estudos Que Ele I Usar Para Justamente Não Ter Sobreposição Mas Teve Alguns Estudos Que Acaba Ajudando Aqui A Minha Apresentação Porque Eu Não Vou Precisar E Eu Já Estava Com Tempo Bastante Reduzido Esse É o Estudo Que Ele Comentou Que É Muito O Alexandre Juntamente Com Arthur Guerra Que É Lá Do Meu Departamento Na USP Na Universidade de São Paulo Desenvolveram Esse Com Mais de 12 mil Estudantes Universitários E Mostrando Que Existe Um Aumento Nas Pessoas Que Não Frequentam Vezes Para O Uso Dessas Substâncias Álcool Tabaco Maconha O Outro Estudo Seria Também De Base Populacional Eu Vou Mencionar Estudos De Base Populacional Representativo Da População Brasileira Então Esse É Um Estudo Em Que Procurou Se Compreender As Crenças Religiosas E As Políticas De Controle Do Álcool Então Nesse Estudo Foi Feito Dentro Da A Amostra Coletada Pelo LENAD Que É O Primeiro Levantamento Nacional De Álcool E Drogas Em Que Estudou 143 Municípios Ao longo De Todo O Território Nacional Do Brasil E Uma Amostra De 3.000 Participantes As Variáveis Naturalmente Foram O Uso De Bebida Alcoólica Atitudes Com Relação Ao Álcool Como A Provação De Políticas Públicas Etc E A Religiosidade Sobre A Filiação Religiosa Frequência E Importância O Que Chamou Atenção Principalmente Dos Coordenadores Do Estudo Do Primeiro LENAD É Que Interessentemente Quase Metade Da População Brasileira Não Faz Absolutamente Uso De Álcool Com Relação A Esse Estudo Do LENAD I Nós Temos Então A Parte De Filiação E Com Relação A Frequência Um Pouco Mais De Um Terço Vai Frequenta O Tempo Religioso Serviço Religioso Uma Vez Por Semana Ou Mais Enquanto Que 50% Menos De Uma Vez Por Semana E Quase 13% Não Frequenta E A Importância Da Quase 83% Eles Acham Então O Que A Gente Observou Foi Que A Maior Frequência Religiosa Uma Vez Por Semana Ou Ou seja Aqueles Um Pouco Mais De Um Terço Da População Eles Foi Associado Com Restrições Sobre Horas Para Venda De Bebidas Alcoólicas Evitar Servir Bebidas Alcoólicas A Clientes Alcoolizados Proibição De Venda De Bebidas Alcoólicas A Padarias Confeitarias Mercearias Etc E Proibição De Patrocínio De Atividades Esportivas E Culturais Na Parte De Atribuir Mais Importância A Religião Foi Associado A E Essa Daqui Seria Aquela População De 82% Atitudes Para Aumentar A Idade Legal Para Compra De Bebidas Alcoólicas Restrições Em Horas Para Venda De Bebidas Alcoólicas E Proibição De Venda De Bebidas Alcoólicas Então Em conclusão Nesse Estudo Participantes Com níveis Mais Altos De Religiosidade Oferecem Mais Suporte A Política Pública De Saúde E O Nível De Consumo De Influência E Suporte Que O Indivíduo Oferece As Políticas De Controle As Perguntas Que A Gente Acaba Levantando Com Esse Estudo Eu Vou Talvez A Mais Importante Seria Assim Podemos Usar Esse Tipo De Informação Para Desenvolvimento De Políticas De Álcool Restrições Ao Álcool E Promissão De Saúde Ou Seja A Partir Das Quências Religiosas A Gente Poderia Ter Uma Idéia Com A Política De Saúde Com A Ao Álcool Ser Mais Restritivo Ou Não Então Esse Foi O Levantamento Que Fizemos E Deixamos A Pergunta No Final Do Texto O Outro Estudo Que Também Seria Investigação De Base Populacional Sobre Álcool E Drogas No Território Nacional A Gente Acabou Estudando Religiosidade E Violência Num Primeiro Momento Pode Não Parecer Diretamente Ligado Ao Tema Mas O Que Nós Queremos Abordar É O Seguinte O Comportamento Violenta Sofre É Um Comportamento Complexo E Tem Vários Fatores Que Influenciam E Um Dos Principais Deles Constituem Sendo A Exposição A Violência Na Infância Transtornos Mentais E Consumo De Drogas O Que Nós Já Sabemos Já É Bem Relatado Que Algo E Drogas Ele Leva A Uma Maior Violência Tanto De Sofrer Quanto De Praticar Essa Correlação Positiva Chega A ser Duas Três Vezes Mais Então Quem Bebe Acaba Praticando Mais Violência E O Inverso A Religiosidade Acaba Prevenindo O Uso E Abuso De Álcool E Drogas Uma Correlação De Duas A Cinco Vezes A Pergunta Que Fica É A Religiosidade Sabemos Que Interfere Com Menor Uso De Álcool E A Gente Sabe Que O Álcool Causa Mais Violência Então A Pergunta Ficou Será Que A Religiosidade Pode Interferir Diretamente Com A Violência Mas Sem Se Ela É Intermediada Ou Não Pelo Álcool Então Foi Uma Pergunta Que A A Que A Violência E Se Essa Dependência Química É Mediador Dessa Relação Então As Variáveis Que A Violência São Justamente Envolvimento Em Brigas Detenção Policial E Violência Doméstica E As Variáveis Independentes Que Seriam A Filiação E Importância Da Religião Então Nessa Mostra Participaram Mais de 4.600 Pessoas Na Idade Média 35 Anos O Que Se Observou Foi Que A Violência Mais Praticada Foi A Doméstica 8,4% Do Total Da Mostra E Que Dependente De Álcool Era 10% Do Total Da Mostra Com Dependente De Cocaína 1% Então Essa Tabela É Para Mostrar Apenas Que A Relação Inversa Que Tinha Entre Envolvimento De Brigas Detenção Policial E Violência Doméstica Com Afiliação Na Análise Crua Dos Dados Ele Fazia Essa Associação Presente Em Todos Quando A gente Foi Fazendo A Análise Com Ajustes Para No A Ajustes Sociodemográfico No B Ajustes Sociodemográfico Juntamente Com Depressão No C Ajustes Sociodemocráticos Depressão E Suporte Social E No D Tudo Isso Mais O Álcool E Quando Incluía O Álcool Desaparecer Essa Associação Talvez Numa Forma Mais Esquemática Fique Mais Claro Mostrando Que A Filiação Religiosa Ela Acaba Interferindo Então Tanto Em Brigas Quanto Detentação Policial Quanto Com Relação A Violência Doméstica Mas Quando O Álcool Ele Entra Como Análise Para Saber Se O Álcool Está Interferindo Ele Desaparece Então Essa Associação Numa Análise Talvez Esquemática Também Mais Clara É Que A Dependência Do Álcool Ela Sempre Interfere Nessa Relação Então Ela Contribui Mas Tem Outros Fatores Que Contribuem Também Que Mantém Essa Relação Afiliação Religiosa E Brigas Mas Não É Só O Álcool Que Participa Dessas Relações Com Exceção Da Análise Que Nós Fizemos Em Que Quando A Filiação Religiosa Para Violência Doméstica Quando Incluímos O Componente Da Dependência Do Álcool Do Abuso Do Álcool Nós Vemos Que Preponderantemente Essa Atuação É Pela Dependência Mesmo Do Álcool Então Em Conclusão A Filiação Religiosa Foi Associado Com Menor Frequência De Violência Geral Importância Da Religião Somente Com Menos Envolvimento Em Brigas E A Dependência De Álcool Foi Um Mediador Entre Violência E Religiosidade Como Um Todo E Importância A Violência Religiosa Reduz O Abuso Independência De Álcool Indiretamente Reduz A Violência Sendo Mais Relevante Naturalmente O Que Comentamos Que A Violência Doméstica Com Relação A Um Estudo De Coorte Nós Selecionamos Então Esse Estudo Também Comentado Pelo Professor Alexander Do Grupo Do Professor Tyler Van der Willi Da Harvard O que Que Esse Estudo Se Propôs Em Estudar Mortes Por Desespero Death From Despair E Que É Constituído Por O Que Por Overdose De Drogas Ou Morte Por Consequência Do Abuso E Dependência Do Álcool Inclusive Cirrose Etc Mais Suicídio A Mostra Que Ele Acabou Investigando Foi Uma Mostra Só De Mulheres Que São A Nurses Health Studies 2 Que É Uma Coorte Que Bem Acompanhou De 2001 A 2007 E A Outra Coorte Só De Homens Que Acompanhou Por Quase 15 Anos Em Que É Constituído De Dentistas Veterinários Farmacêuticos Etc Então Essa amostra De Quase 100 mil Pessoas Que Foram Investigadas E A Variável Que Foi Incluída Da Religiosidade Foi Apenas A Pergunta Com Qual Frequência Você Vai A Centros Religiosos Nunca Quase Nunca Menos De Uma Vez Por Semana Pelo Menos Uma Vez Por Semana E O Que Nós Observamos Nesse Estudo É Que Esse Daqui É O Mais Significativo Que É Maior Ou Igual Uma Vez Por Semana Comparando Com A Referência Que É Nunca Ou Quase Nunca Ir A Tempo Religioso A Serviço Religioso Nós Podemos Ver A Redução Com Todos Os Ajustes Uma Redução Aqui De Dois Terços E Aqui Uma Redução De Um Terço Ou Principalmente Em Saúde Pública É Realmente Impressionante É Enorme Com Relação Na Prevenção De Recaídas Nós Fizemos Publicamos Em 2015 Um Levantamento Sobre Terapia Complementar Espiritual Religiosa Na Área Da Saúde Mental Então Foi Uma Revisão Sistemática E Naqueles Estudos Possíveis Nós Realizamos Também Uma Meta Análise Então Esse Estudo Procurou Então Em Sete Bancos De Dados Selecionar Os Artigos Em que Dentro Da Expressão Boleana Englobava Então Espírito Relígio Tudo É Muito Longa Na Verdade A Expressão Para A gente Poder Então Selecionar Todos Os Artigos Que Pudessem Estar Relacionados Com Religiosidade Espiritualidade Como Tratamento Como Ensaio Clínico Nesse Total Foram 4.751 Estudos Em que Foram Separados Foram Lidos Os Títulos E Aí Foram Separados Em dois Grupos E os Abstracts Para ver se Tratava Do que A gente Procurava Foram 146 Dos 146 11 Foi Definitivamente Incluídos Depois Desse Outro Grupo Foi Lido Inteiramente Os Artigos E Aí Ficaram 28 Com Dúvidas Mais Dois Pesquisadores Participaram E Em comum Acordo Incluíram Mais Dois Então De Todos Os Trabalhos Que Foram Realizados No Início De 4.751 Foram Selecionados Deixa eu botar Aqui Dentro De Uma Escala De Qualidade Desenvolvida Pela Cochrane E Aqui Então Desses Estudos Foram Só 23 Estudos Desses 23 Estudos Apenas Dois Estudos Eles Tinham Desfecho Para O Abuso E Dependência Do Álcool Um Era o Miller E Colaborador De 2008 Que Mostrou De fato Um Decréscimo Na Frequência Intensidade De Consumo Após Quatro Meses E o De De 2011 Que Mostrou Decréscimo Na Frequência Intensidade Do Uso Num Segmento De 15 Meses Mas Isso É Para Mostrar Que É Claro Que Depois 2015 Houve Um Aumento Mas A Importância De Terem Estudos Bons Estudos Bons Ensaios Clínicos Para Poder Ajudar Na Nos Efeitos Do Tratamento Complementar Religioso Espiritual Esse Estudo O Alexander Também Já Mencionou Brevemente Ele Também Tem A Ideia Seria Justamente Ver O Impacto Da Religiosidade Espiritual Da Adolescência Dentro Do Consumo De Drogas E Outros Comportamentos De Risco Sobre O Adulto Dependente Então Aqui Como Ele Mesmo Comentou Por 531 Entrevistados Vindos De 20 Comunidades Terapêuticas De 7 Estados Brasileiros E Aqui A Conclusão Que Foi Principalmente Na Frequência Religiosa Desses Pacientes Internados Em Comunidades Terapêuticas E Quando Eles Tinham 15 17 Anos Foi O Efeito Mais Evidente Se Constatou Que Era Um Início A Idade Início Mais Tardia Menos Craving Ou seja Menos Fissura E a Intensidade Do Consumo Também Menor Aqui Rapidamente Eu só vou Comentar Um Ensaio Clínico Uma Fazer Experimental Talvez A Deveria Chamar Até De Pré Piloto E Que Nós Procuramos Desenvolver Foi Uma Ideia Inicial Lá Oito Dez Anos Atrás Em Que O Objetivo Era Avaliar A Efetividade De Tratamento Complementar Da Dependência Química Com Foco Espiritualidade E Religiosidade Na Época Nós Então Procuramos Desenvolver Formar Dois Grupos O Grupo De Intervenção Espiritual Que Eram Com Diferentes Temas Abordados Em Cada Sessão Com Uma Participação De Dez Pacientes Por Cada Que Se Abordavam Todos Esses Temas Espiritualidade Fé Significado Propósito Da Vida Paz Da Diversidade Etc E O Grupo De Intervenção Do Codidiano Com Músicas Esportes Novelas Atividades Culturais Então Esse Naturalmente Eram Pacientes Todos Internados Por Dependência Química E Essa Amostra Então Ela Foi Dividida Em Dois Grupos E Tinham Uma Sessão De Duas A Três Vezes Por Semana Com Total De Seis Semanas Os Pacientes Ficavam Internados Por Volta De Trinta Dias O Que Nós Observamos Nós Não Publicamos Os Resultados Mas Clinicamente Nós Observamos Que Existia Realmente Uma Diferença Logo Depois Da Intervenção Do Grupo Naturalmente As Pessoas No Grupo De Intervenção Do Cotidiano Saíam Mais Alegres E Dos Outros Até Um Pouco Mais Reflexivos Mas A gente Poderia Clinicamente Tinha Impressão De Que Tinha Um Efeito No Grupo De Intervenção Espiritual Então Frente A Isso Nós Estamos Propondo Agora De Começar Um Projeto De Avaliação De Intervenção Espiritual Um Tratamento De Pacientes Internados Para Dependência Química Com A parceria De Várias Outras Instituições Em Que A Ideia Seria A A Investigar 180 Pacientes Dividido Em Três Grupos De 60 Em Que Teria Um Grupo De Intervenção Espiritual Outro Do Cotidiano E Outro Grupo Controle Sendo Os Desfechos Primários A Dependência Química Se Para Ou Para E Com Sintomas Depressão E Ansiedade E O Segmento Seria O Primeiro Mês Após A Alta O Terceiro E O Sexto Então Como Considerações Finais A Existe Um Número Cada Vez Maior De Estudos Que Corroboram A Relevância Da Espiritualidade Na Prevenção A U Entretanto Uma Grande Parte Dessas Publicações Científicas São Estudos Observacionais Principalmente Do Tipo Transversal Em Que Eles Demonstram Mais Correlação Do Que Relação De Causa E Efeita Existem Estudos Naturalmente Longitudinais Mas O Que Deveria Ser Concentrado Foco Energia Seria No Desenvolvimento De Estudos Longitudinais Estudos Longitudinais E Se Possível De Ensaios Clínicos Então E Assim A Gente Tendo Um Número Grande De Estudos Longitudinais E Ensaios Clínicos A Gente Poderia Então Desenvolver Revisões Sistemáticas E Metanálise E Uma Grande Importância Seria Frisar Bastante Aqui A Importância Da Colaboração Entre Grupos De Pesquisa Tanto Nacionais Quanto Internacionais Então Muito Obrigado Pela Atenção De Vocês Graças Thank you Muito Obrigada Doutor Romero Pela Sua Excelente Apresentação Nós Agora Passaremos Para A Sessão De Perguntas E Respostas Lembrando As Participantes Que Vocês Podem Escrever Suas Perguntas No Chat Em Português Em Espanhol Ou Inglês E Por Favor Não Esqueçam De Indicar Seu País De Origem Nós Já Recebemos Aqui Algumas Perguntas Então Eu Vou Começar Com a Primeira Que a Gente Recebeu Aqui De Pedro Henrique Ribeiro Que Diz O Seguinte Como Poderia Utilizar O Tópico Da Espiritualidade Dentro Da Política Para Promover O Combate Às Drogas Principalmente Na População Jovem Encaixam Aqueles Que Não Possuem Uma Religiosidade Ou Espiritualidade Neste Cenário Não Sei Como Ele está Tratando Aqui A Questão Da Espiritualidade Dentro Da Política Talvez Doutor Quirino Queria Lhe Convidar Para Responder Essa Pergunta E Também Deixo Aberto Para Os Outros Panelistas Contribuírem Muito Muito Obrigado Isabela Pela Pela Que Você Nos Traz Obrigado Ao Pedro Henrique Não é Isso Que Nos Encaminhou A Questão O Governo Federal Desde o Início Dessa Dessa Gestão Vem Trabalhando De Uma maneira Bastante Próxima Com Entidades Que Realizam Suas Atividades Ancoradas Em Aspectos de desenvolvimento da espiritualidade, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas, como, por exemplo, os grupos de mutua ajuda e apoio familiar. Hoje o governo federal tem parceria, inclusive ajuda, no financiamento de alguns desses grupos no Brasil. Nós trabalhamos em parceria com a Federação de Amor Exigente, com a Pastoral da Sobriedade, com a Cruz Azul no Brasil, com o Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda da Esperança. Então, nós temos um trabalho em parceria, um trabalho bastante próximo a esses grupos, que desenvolvem as suas ações, ajudando na recuperação das pessoas com dependência química e no apoio dos seus familiares, e também baseiam o seu trabalho também no desenvolvimento da espiritualidade, obviamente, dentre outros aspectos que são trabalhados por esses grupos. Nós também realizamos um trabalho em parceria, em colaboração, em cooperação com os grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, os grupos que dão suporte aos familiares, as pessoas como Al-Anon, Nar-Anon. São grupos que também trabalham ajudando o desenvolvimento e levam em consideração aspectos da espiritualidade das pessoas que estão em recuperação. Então, nós já estamos trabalhando com esses grupos e temos intensificado cada vez mais o trabalho. E é interessante, porque é importante que nós tenhamos trabalhos baseados em evidências científicas, e nós temos várias evidências robustas, por exemplo, da importância dos grupos de muita ajuda, os grupos anônimos, tem vasta literatura mostrando a efetividade do trabalho desses grupos, nós temos produção científica com o trabalho das comunidades terapêuticas, inclusive temos meta-análise mostrando o impacto positivo do trabalho das comunidades terapêuticas na recuperação de pessoas com dependência química, inclusive trabalhos realizados pelo Cochrane, que é hoje um instituto que trabalha buscando construção de evidências científicas na área médica, enfim, na área de saúde. Então, nós temos trabalhado com esses grupos já no Brasil, nós também temos trabalhado numa outra linha que eu acho que é bastante importante, que é na linha que busca ofertar informações para a sociedade, mas principalmente para profissionais que trabalham na área da dependência química, esse webinar, por exemplo, é uma tentativa de começarmos a levar essas informações, levar essa discussão para a sociedade, acho que é muito importante, eventos como esse ajudam a desmistificar o tema, ajudam a diminuir preconceitos, enfim, que possam existir sobre essa temática, então, uma das ações que eu acho que é importante na área de políticas públicas é levarmos informações, informações apropriadas, baseadas em evidências científicas, para que a gente possa avançar nessa temática, e isso a gente tem buscado fazer. Nós temos também levado informações por meio do nosso observatório, o governo brasileiro hospeda o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, e lá nós temos também informações sobre aspectos ligados à religiosidade, espiritualidade, o impacto positivo na área de proteção ao uso de drogas e também na recuperação de pessoas com dependência química. Então, trabalhar na informação, buscando redução de estigma, de preconceitos, acho que é muito importante, a gente tem buscado fazer isso. O próximo passo que nós pretendemos fazer agora é trabalharmos na capacitação de profissionais que trabalham na área da dependência química, levando em consideração aspectos da espiritualidade e religiosidade. Obviamente, tomando todos os cuidados, enfim, que é importante tomar, não só nessa ação, mas em qualquer outra ação que o poder público acaba atuando, é muito importante a gente tomar todos os cuidados, enfim, nessa questão específica, evitando situações de eventuais proselitismos, enfim, de favorecimento de inclinações religiosas, uma ou outra. A ideia é que a gente possa se valer das evidências científicas e, a partir daí, a gente caminhar. Outra coisa também que a gente tem feito, Isabela, aqui no URN Federal, é buscar fomentar pesquisa na área. Nós temos uma parceria, um convênio com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nós já publicamos, enfim, um edital de chamamento público para a realização de pesquisa na área. O professor Romero acabou de nos dizer, enfim, que as pessoas científicas, em que pesem estarem bastante adiantadas, aqui nós vimos várias evidências científicas mostrando a importância da espiritualidade no contexto do uso de drogas, mas o importante é que a gente continue avançando. E nós temos já duas pesquisas contratadas, enfim, duas pesquisas encaminhadas com o PNUD. Uma delas vai avaliar parâmetros de qualidade para o funcionamento das fumas terapêuticas. E aí, basicamente, a nossa ideia é avaliar qual é o impacto de abordagens, levando a consideração de espiritualidade, na recuperação de pessoas com dependência química acolhidas nas fumas terapêuticas. E a outra questão, a outra pesquisa é, a gente vai avaliar o papel da espiritualidade na recuperação de dependentes químicos. Nós temos já resultados bastante interessantes na literatura, mas claro que é importante a gente deixar esses dados mais robustos, estudarmos esse cenário no Brasil. Nós já vimos aqui, enfim, nós temos pesquisadores de grande qualidade aqui no país que trabalham no tema, o professor Alexandre, o professor Homero, mas é importante que a gente estude cada vez mais as questões da espiritualidade no nosso contexto cultural, no nosso contexto social brasileiro. E o governo brasileiro tem buscado fazer isso. Então, basicamente, nós estamos atuando nessas várias frentes de recuperação, de informação, redução de estigma, esclarecimento da população, dos profissionais, e também buscando fomentar a pesquisa. E como já foi apresentado aqui, o professor Alexandre nos mostrou no início da sua apresentação, a população brasileira, a população latino-americana como um todo, é muito ligada às questões da espiritualidade, da religiosidade, e é muito importante, quando nós pensamos em políticas públicas, nós podermos nos valer desses aspectos que podem ser positivos, que podem ajudar as pessoas, é importante que nós possamos nos valer disso para conduzirmos as políticas públicas no país. Então, é assim que nós já estamos caminhando. Agora, é claro, o colega aqui, o Pedro Henrique, nos traz essa situação, mas pessoas que não se encaixam, que não são religiosas, é ok. Quando nós começamos a reorganizar as nossas ações de enfrentamento às drogas aqui no governo federal, a nossa ideia, na verdade, foi criar um sistema, criar uma rede de atenção às pessoas que apresentam dependência química, que as pessoas podem e devem receber atendimento, cuidado, assistência, de acordo com a particularidade, às peculiaridades do seu quadro clínico. Então, pessoas que podem se beneficiar de abordagens que levam em consideração questões espirituais, ótimo, essa pessoa vai se beneficiar dessa abordagem. Pessoas que não acreditam, enfim, pessoas que têm outras concepções de vida, é ok, essas pessoas vão receber outras abordagens. A ideia é que a gente não tenha, na verdade, um sistema de entendimento e de abordagem em políticas públicas, aquele modelo de one fits all, ou seja, uma coisa serve para tudo. A gente precisa, na verdade, ofertar várias possibilidades de ajuda, de cuidado, de assistência, de acordo com as especificidades daquela pessoa, daquele quadro clínico, daquela necessidade específica, e é assim que a gente tem buscado organizar as políticas públicas. E, obviamente, dentro dessa ideia de buscar ofertar cuidados que possam ser mais modelados de acordo com a necessidade, as peculiaridades de cada um, é que a gente coloca a possibilidade de se levar em consideração as questões da espiritualidade. Sabemos que muitas pessoas podem se beneficiar disso, então, é importante que essas pessoas tenham acesso, enfim, a cuidados, a assistência, que levam em consideração essas questões. Então, acho que é por aí que a gente tem buscado caminhar aqui no governo federal. Sempre, obviamente, buscando trazer pessoas, grupos, especialistas que trabalham na área, para que a gente possa ter, novamente, abordagens baseadas em evidência científica, para que a gente possa ter resultados efetivos e que ajudem efetivamente as pessoas. Excelente. Muito obrigada, doutor Quirino, por essa explicação tão abrangente. Como nós estamos já no curto de tempo, nós recebemos muitas perguntas e gostaríamos de poder responder a todos, mas, infelizmente, não vamos ter tempo. Então, eu vou combinar três perguntas de três participantes que são um pouco parecidas e aí eu vou abrir para os palestrantes que queiram responder. A primeira pergunta vem de Imo Bacari, de Trinidade Tobago, e Imo pergunta, como o terapeuta pode orientar o tratamento para corresponder ou respeitar a preferência espiritual expressa dos clientes que estão sob os seus cuidados? E aí, complementando também com a pergunta de Luiz Carlos Piotto, que pergunta, como abordar a espiritualidade de uma forma geral sem tender para uma religião específica? E a terceira pergunta, também relacionada com esse tema, que vem de Charmaine, de San Lucha, como podemos equilibrar esse componente que forma uma parte crítica do tratamento se o provedor do serviço, no caso, que está oferecendo o tratamento, não tem uma afiliação religiosa ou apoia essa ideia da espiritualidade? Então, combinando essas três perguntas que são bastante parecidas, eu queria abrir para os palestrantes que quiserem contribuir com a resposta. Eu vi que o doutor Alexander Moreira levantou a mão. Doutor Alexander, por favor. Então, Isabela, essas perguntas são as principais e as mais frequentes. Em linhas gerais, a ideia fundamental é a seguinte, não se trata jamais de querer impor visões ou valores sobre os pacientes. A abordagem deve ser sempre centrada no paciente, ou seja, o que aquela pessoa tem em relação à sua espiritualidade. Então, nós vamos utilizar aquilo que o paciente nos traz, como em outros aspectos. Por exemplo, fazer uma prevenção ou tratamento de drogas, eu vou identificar com o paciente a sua rede social de apoio, a sua família, hábitos saudáveis, prática de esporte, etc. E vou estimular esses aspectos positivos. Do mesmo modo, em relação à espiritualidade, eu vou identificar crenças e práticas ou convívios espirituais que possam ser utilizados por esse paciente, que façam parte do repertório daquele paciente. Então, jamais impor uma perspectiva religiosa, ou também, o que é perigoso, uma antirreligiosa. Porque nós sabemos que, muitas vezes, algumas políticas públicas, em muitos lugares, negligenciam, suprimem a dimensão espiritual do paciente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre a religiosidade do profissional. Isso independe da religiosidade do profissional. Por isso, a importância do treinamento, como o próprio doutor Quirino comentou, o que depende é um treinamento. Um profissional bem treinado, sendo ele religioso ou não, deve aprender a lidar com esse aspecto do ser humano. Do mesmo modo que aprendemos a lidar com os aspectos familiares, sexuais e muitos outros, da intimidade das pessoas. Excelente. Muito obrigada, doutor Alexander, por responder essa pergunta. Alguns dos outros palestrantes gostariam de contribuir? Perfeito. Como a gente... Ah, vejo o que o doutor Sérgio quer falar. Por favor, doutor Sérgio, faça a palavra. Muito obrigada. Brevemente, somente reforçar esta ideia de que os programas de tratamento têm que ser culturalmente sensibles. Então, me parece que contar com a possibilidade de que os programas de tratamento tenham facilitadores culturales na dimensão espiritual também é uma boa alternativa. A propósito de este planteamento, desta pergunta que fazia Charmaine, parece, respecto de que passa se é que quem provee o serviço não tem uma mirada religiosa ou espiritual, ou não a comparte. Partindo do princípio que o tratamento tem que estar centrado na pessoa e não no programa, digamos, a possibilidade de ter facilitadores espirituales é sempre uma boa alternativa. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Sérgio, também pela sua contribuição. Já que nós já passamos alguns minutinhos da hora do final desse webinar, eu queria agradecer a todos os participantes que aqui nos acompanharam, aos palestrantes e assinar a prédio, mas antes da gente terminar, eu queria convidar a doutora Gimena Kalowski, chefe da unidade de redução da demanda da CICAD OEA, para a nossa cerimônia de encerramento. Gimena, bem-vinda, você está com a palavra. Muito obrigada, Isabela. Me queda grande o título de doutora, mas eu vou aceitar nesta ocasão. Bom, quero agradecer a todos por esta oportunidade que temos tido hoje de discutir um tema tão interessante, sobre todo ao Dr. Quirino Cordeiro, por a iniciativa que a tenido Brasil de que tocáramos este tema, porque creo que é um tema que muitas vezes se nos queda afuera. Hablamos de muitos temas em relação a prevenção, a tratamento, mas como temos visto hoje há muita evidência para respaldar o factor da espiritualidade e religiosidade como um recurso de proteção frente ao consumo de substâncias, assim como um factor também de proteção das recaídas. Há sido muito interessante os resultados, por mencionar alguns o tema da religiosidade versus também o mindfulness, também, a lo mejor, faz mais falta investigar ao respeito do tema do mindfulness, porque conhecemos seus benefícios em outras áreas da saúde. A importância da aliança dos grupos religiosos, como dizia Sergio Chacón, com a sensibilidade cultural, de poder fazer um vínculo com os programas de saúde pública e os grupos religiosos. Também, a existência de muitos programas de tratamento que incluem a espiritualidade e a religiosidade, e que muitas vezes não nos mencionamos, e é uma realidade que está, que existe, que ocorre, e que tem definitivamente um impacto na recuperação, todo o trabalho que se faz com os grupos de autoayuda e, em especial, com os grupos de alcohólicos anônimos e narcóticos anônimos que têm uma grande trayectoria. E também, outro aspecto importante mencionar que os grupos religiosos tradicionalmente se acertaram com os grupos mais difíceis, com as populações mais vulneráveis e mais excluídas. E de aí também temos muita evidência que rescatar em quanto ao valor da espiritualidade, talvez, ao apego com a organização a este enlace comunitario também que se mencionava. E, eu acho que como síntese é muito importante manter em vista a espiritualidade e a religiosidade, por suposto, que é baseada na evidência e como muitas outras prácticas também evitar o mal uso que se pode fazer da prática religiosa e espiritual e considerá-lo como um apoio a as políticas de saúde, como aqui se mencionava. Acho que é muito relevante também manter uma linha de investigação neste tema, assim, que também quero agradecer a todos os investigadores que nos han acompanhado o dia de hoje, ao Dr. Homero, ao Dr. Alexander, à Dr. Jennifer, que, eles desenvolvem muito boa investigação que temos podido hoje em dia ver, talvez nos faltou tempo para poder observar em mais detalhes toda a evidência que nos estão apresentando, mas eu quero felicitar também por abordar este tema que muitas vezes pode ser mais difícil de validar em um entorno científico, e acho que um muito bom trabalho, com muita riguracidade, e isso mostra nos resultados que nos hão exposto no dia de hoje. Bom, uma vez mais, quero agradecer então a Brasil por esta iniciativa, felicitar e agradecer a todos nossos ponentes, as autoridades que nos acompanham, também ao equipe de Senaprel que está coordenando e organizando toda esta actividade, assim como a equipe de nossa unidade de redução da demanda, Isabel Araujo que está a cargo de esta organização, mas tantos outros que nos han apoiado, assim como também a os intérpretes que nos han, tivemos alguns accidentes, mas já nos solucionamos, mas que nos han permitido que este tema tan importante seja compartido também por pessoas de habla hispana, por pessoas que falam português, por pessoas que falam inglês, que estão nos e dessa maneira podemos trabalhar em conjunto uma temática tão relevante, mais ainda em dias de pandemia, em que muitas vezes perdemos esperança, e por supuesto que espiritualidade e religiosidade nos ajudam a seguir adelante. Muito muito obrigada, Isabel. Obrigada, Gimena. Então, nós vamos encerrando o nosso evento de hoje, agradecendo a todos pela participação, nós tivemos pessoas de 26 países diferentes, da América Latina, do Caribe, inclusive da Europa, então, muito agradecidos a todos os palestrantes, né, por sua colaboração na discussão desse tema tão relevante, o nosso agradecimento especial ao doutor Quirino e a sua equipe, doutora Cláudia, Viviane, todos que colaboraram também na organização desse evento. Nós vamos, para as pessoas que se inscreveram, nós vamos compartilhar as apresentações de hoje, e vamos mandar o link onde nós vamos postar essas apresentações. E também o vídeo está, eu mandei antes aqui, o canal do YouTube da OEACCAD, esse evento está gravado e estará disponível no nosso canal do YouTube para os que quiserem ver a posterior. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.